Olá, tudo bem gente? Hoje finalmente vamos abrir o animatronic. Não tem nem como fazer suspense, mostra a camiseta nossa amor. Eu sou a noiva. E eu sou o Frankenstein, a gente tá invertido. A gente é muito chique, a gente põe figurino pro animatronic. Você viu só? Então bora montar, gata. Bora montar e finalmente gente, acabou o mistério, compramos ele, ninguém mais, ninguém menos do que o animatronic do Frankenstein. Tá aqui minha gente, ó. Olha essa caixa, que coisa mais linda. Mostra a caixa amor, primeiramente. Vou mostrar. Eu achei bem legal a arte dessa caixa. A gente comprou na Home Depot, tá gente? Pra quem não viu ainda os vlogs, a gente vai deixar depois linkado aqui pra vocês verem todos os animatronics desse ano de lá. A gente foi também na Lowe's, a gente viu todos os animatronics possíveis e impossíveis e esse foi o nosso escolhido, ó. Muita gente acertou, né amor? É, meio óbvio, né amor? A gente gosta tanto do Frankenstein. Muita gente acertou. Foi fácil, vai? Foi. O Diogo tava falando que ele acha que nos outros anos vão ter os outros animatronics dos monsters. Dos monsters, eu falei monster com o de outro monster, gente. Tem monster e monster, confundi. Vai ter o filme, né gente, da criatura do Lago Negro. Então, provavelmente eles vão lançar ano que vem, talvez. Tem a Múmia. Não sei, eu tô torcendo pra isso, porque eu amo. Você também, né amor? Eu gosto muito também. Mas meu favorito tá aqui, imagina a noiva, nenê. Então, eu acho que vem. Eu acho que vem, porque a caixa tá com todo mundo, tá com a galerinha toda aí. Deixa eu mostrar aqui atrás. Olha aqui, a caixa é muito linda, né amor? Nossa, demais. Então, a gente deu sorte, porque a gente viu um cara falando que ele comprou e não veio nessa caixa, porque ele comprou bem antes. Então, os que eles lançaram agora, tá vindo com essa caixa chique. Que é muito mais legal. É, era uma caixa marrom antes, então eu achei bem legal. Tá pronto pra abrir, meu amor? Eu tô, gata. Eu também. Vamos abrir, minha gente. Será que é difícil de montar esse, amor? Nossa, eu não faço ideia. Olha, gente, ele tem dois metros e pouco. Quanto meu amor vai abrindo, eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem dois metros e treze, amor. É maior que nós. É, por pouco, né? Que a gente tem dois metros e cinco. Por pouco. Ó, ele mexe a cabeça, mexe os olhos. Ah, vocês vão ver tudo aí. A boca, os braços. Eita, ele fala quatro coisas diferentes. Ei, nenê, o negócio é da hora, hein? Nossa, é muito. Tá empolgada, gata? Mais ou menos, aquela. Você tá tão informizada, né? Que pergunta. Olha a Priscilia dela. Que linda, hein? Pausa pra mostrar a Priscilia. Você tá linda, hein? Tá parecendo uma princesa. Você é uma princesa. Nossa, eu não... Rainha, rainha do Halloween. Obrigada, meu amor. Que que eu vou abrir aí, meu amor? Não, pode deixar. Esse momento é meu, Raquel. Só não entendi muito essa caixa aqui. Que aqui, ó, é... Ah, tá. Tá difícil aí, gata? Fomos enganados, gente. A caixa abria assim, ó. Por isso que eu tava tendo essa dificuldade. Eu não tava entendendo. A caixa secreta. Ó, já temos aqui. Ih, mano, ó. Esse precisa, hein? Não vai jogar fora não, hein, amor? Não. Ó, vem tudo que vem aqui. Eu acho que ele não vai ser tão difícil de montar, não, viu? Acho que ele termina até a noite. É duas da tarde. Geralmente, eles colocam aqui o tempo que é pra você montar, né? Ó, o One Year. One holiday o dia inteiro. Não tá falando aqui. Mas tudo bem, amor. Como a gente já montou o Jack e a Sally, a gente, vulgo você, né? Não, tá montando junto. Eu só fiquei observando. Eu acho que não vai ser tão difícil. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é tirar as peças daqui, amor. Ah, é? Vamos tirar tudo. Tem coisa, hein? Nossa, parece que sim. Esse é a cinturinha. Não é não? Isso aqui é a base, provavelmente, né? Bom que ele vem marcado. O A, B, C, que se não ia ser complicado, hein, gata? Aqui é a cabeça. Eu vou deixar por isso. Ah, não. É, deixa. Eu lembro do Jack que a gente... Nossa, veio só esfuma. Que estranho. Que a gente tava tirando pra jogar fora isso aqui e era o músculo dele, lembra? Verdade, tinha que colocar de volta, né? Então, esse aqui veio vazio, ó. Eu acho que é pra enfiar dentro de algum ferro. É, não vai dar pra jogar, não, esse aí. Não. Ah, agora sim, hein. Agora sim as partes... É, amor, ó. Ele tá com uma letra. Esse aqui é a letra F. Realmente vai usar, né? Então vai usar. Olha ali o Frankenstein, ó. O Frankenstein é a noiva ali só. Só observando o nosso trabalho. O tamanho da mão. Não, o bichão é grande mesmo, hein, amor? Cara... Nossa, é grande. Ui! Nós sempre guardamos... Eu acho que é lixo, né? O que que é, meu irmão? Que ele ali é lixo. É, então é isso que eu ia falar. Olha! O tamanho da botina? Caramba! O Frankenstein é sapatão. Nossa, olha o tamanho. Nós sempre guardamos a caixa, mas colocar dentro da caixa depois é sempre um sacrifício, né? Sempre fica aberta, né? Sempre. Nunca fecha direito. Olha que botinudo, gente. É muito grande. Isso aqui parece que é alguma coisa pra você jogar fora, mas não é, tá, gente? Isso é o que dá o tronco? É o que vai dar o suporte, provavelmente, pro peito dele, ó. Eu acho, né? Eu acho que sim. Parece ser o peito, ou a cintura, não sei. Quadril. Sombrão, pode ser, né? Ele é um brudo também, né? É, pode ser. Eu acho que é o ombro, amor, é verdade? Você acha, amor? Cabeça a gente já vai revelar só no final, tá? Aguenta o coração. Explode o coração, hein? As mães, né, gente? Ó, unhas pintadas. Ó. Trabalhando no telemarketing. Legal as cicatrizes, ó, amor. Pintura tá bem feita, né? Nossa, tá. Tá muito detalhado. Essas partes aqui da pele dele, que ele tem uma pele grossa, ó. Parece uma pele de jacaré. Ficou com uma pintura bem legal. Muito, nossa. Muito legal. Bem realística, eu diria. Eu usaria dizer que está realística. A caixa, porque ele fala, né, gente? Mexe os olhos, faz som. É, tem todos os cabinhos aí, né, amor? É, ó. Põe ali, meu amor, faz favor. Coloca. Pesando. Nossa, esse aqui é pesado mesmo. É. Esse aqui, amor, você se vira, tá? Tá. Minha parte é mais legal, gente. É abrir a caixa, jogar tudo no chão. Vocês vão ver que eu já vou virar a câmera girl daqui a pouco. Câmera woman. E esse é a roupinha, né? O outfit. Esse daqui vai ficar misterioso também. E acabou. Vem um parafuso aqui, que eu acho que é da cabeça dele que caiu. E é isso, minha gente. Já era? Mais nada na caixa. Olha só, gente, que homem compenetrado. Acho que eu tava vendo um negócio de ponta cabeça, mas não. Parece um primo meu. Lembra, amor, que eu te contei a história do meu primo? Que tava lendo... A gente tinha a turma da Mônica de ponta cabeça? Aham. Aí se pergunta, hein, lá. Gato, quantos eu assisti o seu primo? Tipo, uns 18. Não vou dar nome. Melhor não. Amor. Vamos lá. Tem coisas que realmente tem que tirar disso aqui e tem coisas que não. Eu vou colocar as peças um pouquinho pro lado. É que, meu amor, ele tá fazendo um shorts também, né? Mas organizado tudo bonito aqui, né, gata? É, é que, né, gente, tem que fingir eficiência, né? Nesses vídeos curtos, tudo é tipo pá, pum, pum, pá, pá. Parece que é tudo mágico, né? Parece que montou... Mas não, é horas de dedicação. Horas de dedicação. Isso é verdade, gata. Front. Tá. Esse aqui é o front. É assim. E esse aqui tem que tirar, meu amor. Tá. Eu vou montar ele nessa posição, porque depois tem que pôr a roupa. Depois eu coloco mais próximo da parede, tá? E vamos lá, sapatos. Gente, eu sei que vocês gostam de ver bastidores. Olha como ela é multifacetada. Pô, ela filma os dois ao mesmo tempo, mas, gente, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Ela não tá de brincadeira, não. Dá tchau aqui. Que isso, amor, que você tá cortando aí? Eu preciso tirar essas duas peças. Elas são as... As primeiras, que elas são as canelinhas dele. Ah, nossa, que canela fina. Canelinha, pô. Não, mas é que... Como assim? Tem que malhar mais a canela, né? Olha, não tem muito segredo. Você conecta o... O A no B. Daí o C no B. E assim vai, meu amor. E assim vai. Deixa eu ver. Acabei de falar que não tinha muitos segredos que eu já fiz errado. Ai, não sei. Calma aí, calma aí, gata. Qualquer parte que é pra frente. Não se apresse, meu amor. Não, que isso. Enquanto você lê, o pessoal vai deixando like, vai comentando o Frankenstein sapatão. Aqui. Ó, já vou falar uma parada aqui. Ele tem os dois pés iguais, meu amor. Dois pés direitos? Ele tem dois pés... Ou esquerdo. Vai saber. E aí, gente, a gente tá pensando em deixar ele nessa parede aqui mesmo. Que a gente acha que vai ficar bem bonito. Como o meu amor mostrou ali pra vocês, a gente já tem um Frankenstein e uma noiva ali. Então, acho que vai ficar bem legal, né amor? Nossa, vai. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Enquanto o meu amor monta aí essa parte, que é chata, só de enfiar a canelinha... É, essa parte não é mais legal, não, né? Olha lá, gente. Aqui no nosso quarto também tem o Frankenstein e a noiva. Então, ó, saindo aqui, ó... Por isso que a gente quer colocar aqui. Já vai ter o Frankenstein de novo. Qual é o nome do Frankenstein, amor? Porque o Frankenstein é o doutor... Ele não tem... Ele só é uma criatura. Criatura. É. É que todo mundo chama de Frankenstein, né? Inclusive, ele vem marcado aqui, né? Frankenstein animado, né? É. Nenê? Tá hard aqui, viu, Nenê? Já tá hard, meu amor. Falei que era fácil, galera. Já tô me ferrando. Você acredita, meu amor? Você acredita... Calma. Eu acredito. Eu tenho que visualizar de frente aqui, senão eu não vou entender essa parte da perna. Tá confuso, tá confuso. Tá confuso, tá confuso. Será que sai hoje, antes da Helena sair da escola? Ah, sai, sai. Amor, eu vou... A gente vai pegar ela na escola? O que você acha da gente nem falar nada pra ela que já montou? Fazer uma surpresa. Será que ela vai perceber que ela é tão distraída? A Helena? É. Talvez, talvez. Eu só não coloco pra filmar, gente, a reação dela, porque sabe que a Helena, ela é bem, né? É. Não me filme sem minha autorização. Eu tenho aqui os direitos. Ela já me processa, minha filha. É, tem que fazer por escrito mesmo, não tem jeito, né? Então, a Helena tem cara que processa a mãe, se não... Então, tem cara não, ele tem tudo. Tem tudo? Se fizer o que ela não quer, gente, que ela é assim. Ah, tá saindo, tá saindo. Ah, tá o joelho dele, né, amor? Gente, ele é alto, hein? Caraca. Amor, para tudo, ó. Para? Para tudo agora. Olha pra mim. Será que ele cabe no nosso tetinho? É que o nosso teto aqui de cima, gente, ele é baixinho, ó. Fica em pé, bebezinho. Não cabe, cabe. O amor tem 1,82. Alto e gostoso. Não cabe, 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 pô, cabe. Relaxa, relaxa que dá. Agora, tem esses movimentos aqui. E esse treco aqui. Entendeu, nenê? Entendeu, nenê? Eu tô indo de um lado pro outro, nenê. Tô capturando tudo. Não, captura, captura, nenê. Vou capturar. Porque eu nasci pro estrelato. Ô, louco. Então, esse aqui, tá vendo? Você achou que era fina a perna dele? É nada, como ela é grossa. Ah, tá. Cuidado pra não furar a esponja, amor. Tá, eu vou... Se furar a esponja, né? Fica zoado, né? Vai, vai ficar com a perna deformada. Ó. Caraca, moleque. Cadê o outro pé, homem? Ai, eu tirei pra ver. Tá montando certinho. Pô, não era o saci que tava te agonando? Ai, amor. Eu falei, o que que é isso? Vai enfiar o pé no joelho? É isso que eu falei que você era a boa das montagens. Ó. Pegadinha, hein, galera? Queria ver quem que ia anotar no vídeo aí, hein? Entendi. Entendeu? Ô, nenê. O que? Esqueci. Ei, amor. Sabe o que que é, nenê? Esqueci, porra. Eu tirei pra ver se eu tinha colocado certo? Esqueci, gata. Ah. Foi isso. Você acredita? Amor. Oi. Vai cinema agora. O pessoal tá adorando cinema, vai. Cinema? Então... O que que eu faço? Tá fazendo cinema? Aqui, abaixa a câmera. Vou fazer uma... O que é isso? É o Senhor dos Anéis? Cinema. Cinema, pô. Moro, esse negócio de cinema já vi que vai virar uma patetice no canal. Vai virar patetice. Já virou? Já. Porque o pessoal fez uns bagulho mó estéreo, que não sei o que. A gente vai começar a fazer patetice com o modo cinema. Modo cinema. Moro, não é preciso agora? Eu vou fazer um unboxing da roupinha nele. Ai, que fofo. Porque eu preciso da calça. Ó, eu vou mostrar por partes. Aqui, primeiro eu vou pôr a calça, né? Peraí que eu tenho que mostrar no celular também. Tá. Antes de você pôr. Que calção. É. Oi, amor. Caraca, enorme a calça. É grande, né? Enorme. Quer mostrar no shorts? E vocês, meus companheiros de canal, vocês já assistiram o filme do Frankenstein? E o da noiva do Frankenstein? É muito legal. Vocês já leram o livro? É muito legal. A gente tem um livro lindo dele, né? Tem. Mas eu vou mostrar pra vocês. Mostra que é uma fera. Gente, ele é tudo. Ele é chique pra caramba. Ó. Ai, a gente tem a máscara dele também, amor. Vamos pôr aqui em cima? Vamos, vamos pôr, vamos pôr. A gente tem várias coisas de Frankenstein. Tem os quadros. Ah, lá no quarto. Mostra lá, amor. Eu acabei de mostrar, homem. Acabou? Eu já distraí do eu, gente. Aham. Eu vou levar a guarinha no quarto. Você mostrou o livro? O livro não. Então mostra, meu amor. Peraí, vou mostrar minha tatuagem. Os espectadores querem ver, é? Ó, gente. Olha aí, ó. Meu amor que fez. Eu e ele. O livro. Vou lá pegar o livro. Tá ali no quarto. Tá ali no quarto. Verdade, gente. Eu esqueci completamente. de mostrar o livro. Olha que lindo. Ele tem a capa de borracha, ó. Capa emborrachada. Muito lindo, né? A lateral é vermelha. Tá muito engraçada essa calça rinhada. Tá, tá engraçada. Coitado, né? Ai, Deus. Frankenstein, sua bunda negativa, né? Cadê a bunda do Frankenstein, né? Não existe. Ele precisa malhar, fazer levantamento pélvico. Precisa, Frankenstein. Ainda vai levar você pra academia essa semana, hein? Aquela maquininha lá que você foge sempre. Não, mas eu tô indo móvel por mês. Tá, tem que vocês podem ver meu bumbum, ó. Deixa eu ver, amor. Tem que fazer cinema, peraí. Nossa, amor, eu tô com medo dele não caber aqui em cima. Então, eu tô começando a ficar levemente preocupado, tá? Ó o pezinho, ó. O pezinho nervosíssimo. Estou começando a ficar... Ah! Agora é o quadrilzão do mano, ó. Quadrilzudo, rapaz. Calma aí, nenê, tem um esquema, hein? Tá nervoso, tá até mordendo a língua. Não, não. Então, é que eu tava tentando entender o negócio aqui. É que ele vem com um negocinho aqui. Esse negocinho não passa aqui, né? Então, você tem que tirar. É tipo uma travinha de segurança. Olha aqui, vamos ver no close. Ó. Ele tem essa travinha de segurança. Eu tava tentando entender ali a montagem aqui. Daí você põe a cinturona dele aqui. Daí você volta aqui. E tem que travar pra ele não desconjurar no caminho, entendeu, nenê? Hum, tá. E aí, gato? Vamos a cinturar o menino agora, hein? Conseguiu? Ó. Ah, era o quadril isso aí. Ó, é aqui, ó. Tá vendo? Esse negocinho que tinha que prender aqui. Que era meio chatinho, ó. Mas agora você coloca. É meio estranho. Mas tem que fazer assim, ó. Tipo um coador de café. É. Daí você ajeita a calça dele. Porque nem aqui, ó. Ele taca a bunda torta. Não pode deixar pular brejo também, hein? Eu tenho trauma de calça pular brejo. Não, então. Aqui dá pra você ir ajeitando. Porque na verdade essa parte, ela vai cobrir com a blusa, né, amor? Então meio que tudo bem. Precisa ficar certinho, ó. Agora dá pra ajeitar aqui melhor, né? Pôr a barra certinho. Então não tiramos ainda esse C, essas coisas, ainda esse A. Mas depois nós vamos tirar, né, amor? É. Pelo menos das partes que aparecem, né, amor? Sim, sim. Aqui, tá. Agora... Foi, foi. Realmente, amor, não é tanta coisa assim, não, tá? Não. Tô vendo aqui. Acho que não. J, J no H, J no H, aqui. Ah, mas esse... Nossa, como ele é alto, amor. Ele é muito alto. Mas vai dar, vai dar. Porque a cabeça dele já vai aqui. Sim. Amor, é um monte de coisa pra conectar. Agora ferrou, hein, gata? Vixe, deixa eu mostrar de pertinho. Vem aqui atrás pra você ver que legal também, neném, ó. Que ele tem o modo off, ele tem dois modos. Eu acho que é o modo de você pisar e o modo de sensor, não sei. Não sei se ele tem o de pisar esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tem três modos, mas eu não consigo ler. Tá escuro, né? Deixa eu virar um pouquinho pra ver se eu consigo ler, assim. Ele tem o modo... On, o modo... É, esses modos aí, gente. É bem legal, viu? Vamos ver agora, neném. Qual que é o passo, neném? Colocamos... Ah, amor, é isso aqui mesmo, ó. O quê? Era... Ah, o peito. O peito, é. Só que ele tem uma posição certa aqui, deixa eu... Ou será que é o ombro, o gato? Não, eu tô seguindo o passo aqui, ó. Aqui, é esse aqui mesmo, o K. É esse daqui. Bom, o K tá pra frente. Gente, como conecta isso aqui, meu amor? Não sei. Hoje eu sou só a câmera. Ah... É o ombro? É o ombro, ele tem, ó... Vixe, amor, será que vai dar mesmo? Tá quase batendo na luz já, ó. Dá, dá, amor, porque ali do ombro é só a cabeça mesmo. Gente, é muito alto. Ó, se você tem uma ideia, a cabeça dele vai aqui. Por pouco? Por pouco, é por pouco mesmo. Por pouco, né, não tem que parar nossa montagem e ir lá pra baixo, né? Aham, porque a gente até tava na dúvida se ia colocar ele aqui ou lá embaixo, né? É. Porque geralmente a gente põe o Jack e a Célia aqui em cima. Ano passado o Jack gigante ficou aqui, gente. Esse ano a gente vai pôr ele lá fora. Ah, gente, e sobre a decoração de Halloween esse ano? Ainda não foi feita por conta da reforma, mas tá quase acabando. Tá quase acabando. O próximo vlog, eu acho, já teremos atualizações pra vocês, né? A gente vai poder decorar a casa. Finally! Eu acho que sim. Esse ano foi o ano que a gente decorou mais tarde, né, amor? Sim, sim. Por conta da reforma, gente. Porque muita poeira, o pessoal não tá me saindo. Nossa, amor, eu tenho que vir mó longeão aqui pra poder mostrar. Você e ele inteiro. Ele é grandão demais, né? Assim, mas o esquema da montagem dele, ele... Eu achei simples, amor. Eu achei simples, assim. Com exceção do pé, né? Que você ficou confuso. Não, o pé... O cara tem dois pés também? Ele é simples... Padrão animatrônica, assim, sabe? Porque o Jack grandão, por exemplo, lá, ele é mais... Mas também ele tem quatro metros, né? É, pessoal. Ele é mais complexo. A gente esse ano não vai mostrar montando o Jack, vai, amor? Ah, não, já. Você falou um vídeozinho curto que eu não fiz ano passado. É, porque já tem no canal, né? É. Mas vocês vão mostrar decorando, isso sim. O caveirão também tem no canal, né? Montando ele passo a passo, que também é legal pra caramba. Conectando as... Esse aqui... Mecanismo? Não, ainda não. Esse aqui é só pra... Tipo, pra... Nossa, amor, é muito grande, né? É. Tá, agora vai começar a conectar... Bem legal, né? O mecanismo dele. Ah, tá. Agora é a camiseta, amor. Ela vai antes de conectar o... Não, a cabeça. Já? A cabeça vai antes do braço. Eita! Tá aqui, minha gente. O jogo quer que eu ponha a cabeça. Fazer um unboxing de crânio. Ah! Amor, a pele... Ela é... Ó, vem aqui, vem aqui. Ó. Tem textura, gente, ó. Dá pra ver? Ó. Dá, dá pra ver. Isso é muito impressionante, né? Bá, 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 bá. Nossa, é gostosinha essa pele. É gelado, gente. Que da hora. Nossa, ele é bonito, né? A cabeça dele do lado da minha. A cabeça dele é grande, meu amor. É grande? É maior que a tua? Maior que a minha. Posso pôr? Pode. E onde que eu fiz isso aqui? Tem um... Um negocinho aí, gata. Aqui. Ah! Aê! Foi? Foi. Ah! Olha, gente, ele tá com a mulher poética, eu achei. Você viu? Olha. Ele tá poetizo. Que legal, que da hora. Ele pisca, ele faz os esquemas todos, gente. Vocês vão ver já já. Caramba. Ele é muito impressionante, né? Demais. Nossa, olha que legal. Tá saindo aqui, gata. Tá, tá muito da hora. Tá muito legal, né? Aqui é o sensor dele, né? Você passa na frente e ele começar a arrepiar, sabe? Aham. Nossa, só que tá caindo. Calma aí. Quer ajuda? Não, não. Pode deixar. Acho que tem que pôr que nem barbeiro, sabe? Ah, tá. Entendi. Eu achei que era de enfiar os braços, gente. Na hora de gravar o vídeo curto, que a gente tá gravando simultaneamente, né? Eu fui tentar enfiar meus braços e é costurado. Não tem como. Ah, é? É. Ah, tá. Amor, eu acho que eu vou deixar ele sempre lá fora, em pé. Tá depois do ralão, hein? Porque se algum ladrão tentar entrar aqui em casa, no escuro ver um cara desse tamanho, fala nem vou lá, mano. Assusta, né? É, vou deixar ele lá fora pra espantar bandido, imagina? Nossa. Eu acho que funciona. Tá, agora não falta muito, não. Ele tem braço, tem dois, né? Eu espero que sim, imagina, faz tudo isso de tá sem braço. Tem, tem. Tem dois ali no chão, gato. Tem braço, tem braço. Vamos lá. O braço da esquerda é o N. Tô entendendo, né? N. O N tá no lado de lá. O N tá no lado de lá. Essa parte é hard. Essa parte é hard, porque pra mim as partes vão complicar da animatrônica aqui, né, Né? Que é o que você tem que puxar a manguinha dele. Hum. Pra encaixar o bracinho. O braço dele, ele tem uma parte só, porque ele é... Como se ele tivesse dobrado, né? Aqui. Que legal. Legal pra caramba, né? E... O outro braço. Com licença. Essa roupa dele é muito fera, né? A textura dela, né? Nossa, é muito legal. E ela tem umas pinturas, né, amor? Sim, sim. Não é lisa, né? Não. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó. Tá vendo? Ela é toda manchada. Daí tem umas partes aqui que tá com estufo de algodão pra fora, ó. Tá vendo? Bem legal. Daí tem a dobrinha aqui, como se fosse um blazer. Muito fera. Muito fera. Muito fera mesmo. E atrás eu ainda não fechei. Se você quiser mostrar atrás aqui pra ver, amor. Ah, é fecha. Porque você tem que ligar o mecanismo. Por enquanto ele não está live. Não. Nossa, assusta, hein? Assusta. Eu fui ver o braço... Amor, você ficou pitico perto dele? Eu fiquei pequenininho, né? Eu tô só vendo se eu coloquei o braço certo, no lugar certo, pra ver. E aí, cara? Daqui a pouco você vai ser ligado, viu? Ah, você é tão lindo. Gente, eu me sinto pequena pela primeira vez na minha vida. Eu me sinto apenas uma garotinha em defesa. Vai, amor. Vai, amor. Eu quero ver isso pronto. Vou, vou, vou. Tô nervosa. Tô acabando, tô acabando. Tô brincando, meu amor. Tô brincando. Fazer as conexões. Conexões atrás. Tá. Tu vai pôr as mãos já? Eu já vou pôr a mão. Engraçado. É. Muito fera, né? Eu tava quebrando a cabeça. Eu falei, você sabe que eu tô colocando a mão pro lado certo, né? Mas é só pensar no desenho. Mas é desenhista, né, amor? O dedão tem que tá pra dentro, né? Nessa posição, né? É ansiedade, meu amor. Você tá ansioso. Aí eu falei, ai, gente, que trapaz. Mas, ó. Tá quase, gata. Tá quase. Aqui, ó. Ele tem um velcro pra prender aqui. Então, eu tinha impressão que o braço, quando eu peguei o braço ali, eu falei, nossa, será que o braço não é pequeno, né? É. Mas não, não é não, meu amor. É enorme, né? É por causa da posição. Nossa, ele é muito amor. Vai do lado dele. Calma que eu tô conectando o negócio aqui atrás, aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Aí. Conectou? Conectei, era só um pluguezinho. Realmente, amor. Ele é enorme. Ah, que meigo. Que meigo, meu amor. Ih, gata, é agora, hein? Vai ligar? Eita. Eu vou pôr na... Eu vou... Calma. Calma. Eu vou... E onde que liga ele, que pisa? Esse não pisa. Aí que tá. Ah, tá. Eu não sei se... Só que aí que tá, meu amor. Eu não sei se ele pisa ou se você tem que comprar o negócio que pisa à parte. O do Jack SL, ele tem essas duas opções. Ele tem a parte que você passa na frente e funciona, só que não é deixar com o negócio que pisa. Eu não sei se ele só veio com este. Né? Eu não sei se tem a opção de você pegar e... E pôr aquele lá, sabe? Sim. Pronto. Ele tá na tomada. Vem aqui, amor. Vem acompanhar aqui, meu amor. Tô chegando. Tô admirada com o tamanho dele. Aqui, ó. Aqui nós vamos fechar a roupinha dele bem bonitinha, ó. Que antes aqui eu tinha fechado só pra... Pra segurar. Ó. Ficou bem detalhado, né? É, bastante. Praticamente um monstro de verdade, cachorro. É, então. Ele é outdoor também, viu, galera? Se quem quiser colocar na frente de casa rola também, tá escrito na caixa. Só não vai pôr na chuva, né? Ah, não. Acho que tem esse outdoor coberto. Eu acho que sim. É. Outdoor. É, não adianta pôr no furacão, na chuva. Você não vai sobreviver. Mas, meu amor, é isso. É agora. Não, não é, não. Ai, quase que eu caí. Eu vou tirar. Não ataque, minha mulher. Por me defender. Muito obrigado. Meu amor, eu vou tirar agora. Você vai me ajudar, gata. Vamos tirar os adesivinhos que estão aparecendo. Vamos posicionar ele numa posição... Que ainda vamos deixar ele antes de ligar, né? Cinematográfico. Vamos fazer ele no cinematográfico, amor? Vamos fazer. Vamos fazer ele em todas as filmagens pra vocês. Ele é muito legal porque ele faz carinho, né? Ah, que legal. Ah, meu amorzinho, gente. Vou tirar aqui, né, Neve? Vem me ajudar, gata. Tá. Uau. Tá feliz, meu amor? Isso é demais. Gente, eu vou mostrar isso pra um detalhe... Nossa, eu tô falando tudo atrapalhado. Eu vou mostrar no detalhe pra vocês. É porque eu tô muito impressionado. Muito impressionado, meu amor. Olha isso. Ele tinha uma cicatriz aqui no pescoço que eu não tinha reparado. Olha que legal. E eu achei a pele dele ser assim, meio viçosa. Muito legal, né, amor? Viscosa, na verdade. Viscosa é a minha, né? Que eu passo la mer. Olha que chique. O cabelinho dele, muito da hora. Nossa, o cabelo é muito fera, né? Caramba, gente. É muito louco. Olha. Os detalhes da roupa. Esse é o animatrônico, um dos mais impressionantes. que eu já vi. Meu amor, faça as honras, minha vida. Pra já. Só falta, gente. A gente ter feito tudo isso e ele ter vindo com defeito. Imagina. Aí tem que desmontar e lá... Nossa, não, não. Vou bater na madeira. Ai, doeu. Cuidado, meu amor. Cuidado. Aqui a casa é tão fina que é capaz de fazer isso. E quebrar, tem que chamar os caras pra reformar de novo. Não, de novo não. É tudo de madeirinha, né, gente? De novo não. Vamos lá. Tá pronto, meu amor? Tô pronto. Vou até mostrar aqui de longe. Vai, amor. It's alive. Eu espero. Começou. Ué. Mãe, fala não. Cadê o sensor dele? Eu acho que tem que mexer atrás, gato. Tem que mexer atrás? Porque ele só fez assim, né? Será? Imagina. Caramba, vou de longe. Gente, eu tô passada. É porque assim, lá na loja é uma coisa. Dentro de casa, ver isso aqui é muito louco. Passa de novo, amor, que eu vou mostrar de longe o movimento. Meu Deus, é muito fera. Nossa, gente, é muito da hora, meu Deus. É muito legal. É muito legal. Eu vou colocar... Amor, coloca meu microfone atrás. Tá. Amor, peraí, só te falar um negócio. O sensor... Nossa, eu não me soube piscar. Olha lá, amor. Meu Deus, que loucura essa. Eu não sabia que piscava isso daí. Ele tem um modo onde ele não fala. Ele só pisca, que eu tava lá e ele tomando mal. Aí eu tô sem o microfone. Eu falei que ele... Rapaz, não para de falar. Calma aí, calma aí. Eu falei que tem um modo que ele só... Olha, tô aqui o meu, meu amor. Não, é atrás, né, Nê? É atrás? É. Tem uma parte que o pessoal fica falando junto, né? Aham, eu disse que é um hack, né? Alguma coisa assim? Vamos de novo aqui. Vamos no sensor. Não, o sensor dele é muito bom, gente. Eu fiquei impressionada. Não precisa passar tão perto, né, Amor? Não, tem que dar um tempo. Aí vai, sensor. Isso, nossa! É, o pessoal falando. Socorro, socorro! Volta em português. Que da hora! Gente, ele tem volume também, ó. Se diminui o volume ou não. E ele tem um modo que daí é só luz, ó. Vamos ver. Porque você não quer que fique uma gritaria em casa, ele tem esse modo que é só luzinha, tá vendo? E aí ele não mexe o rosto, né? Ou mexe? Acho que não, vamos ver. Não, ele só pisca. Só tem que dar um tempinho, né? Não, ele só pisca, ele não... É, que é legal também, né? A noite deve dar um efeito muito top, hein? Vamos mostrar nesse vídeo à noite? Vamos mostrar à noite. Bora, agora no Cinematic. Ah, verdade. Eita! 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 Tchau! 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 O que é isso? Eu creio isso! Do você? A living being! Eu creio isso! Eu creio isso! Eu creio isso! Eu creio isso! Caio eu creio isso! Eu creio isso! Eu creio isso! A CIDADE NO BRASIL